O jovem jogador tá fora do campeonato. Juazeiro, o Icasa recebeu o Duque de Caxias. Júnior Xuxa marcou o primeiro. 30 segundos do segundo tempo, Dudu tocou pra Léo Guerreiro empatar. 1 a 1. Aí veio o Everaldo, que você vai ver aí fazendo de cabeça. Icasa de novo na frente. 2 a 1, Icasa. Júnior Xuxa marcou mais um e terminou assim. Veja só. Icasa 3, Duque de Caxias.